Cuidado olhinho que olha O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha, o que fala Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, mãozinha, o que pega O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, pezinho, onde pisa Cuidado, pezinho, onde pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho, onde pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Quem é salvo e tem certeza, bata palma Quem é salvo e tem certeza, bata palma Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, dá um pulinho Quem é salvo e tem certeza, dá um pulinho Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, dá um pulinho Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salvo e tem certeza, dá um glória Quem é salvo e tem certeza, dá um glória Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, dá um glória A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor com a mão A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor com a mão, outra mão A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor com a mão, outra mão, com o pé A Cristo dá louvor com a cabeça, a cabeça e a cabeça Com seu corpo dá louvor com a mão, outra mão, com o pé, outro pé A Cristo dá louvor com a mão, outra mão, outra mão Ai, ai, ai